Em frente à praça dos Catranheiros, está bem aqui a praça, do outro lado da Avenida Beira Mar, lá está ali o mar, no centro histórico de São Reis. Quando a gente chega, olha só, tem esse espaço aqui lindo. Aqui as mesas, ali em cima tem o mezaninho, está ficando sensacional. Eu vou dar um spoilerzinho para você e como vai ficar a decoração do Estaleiro Gastrobar. Vem com a gente! Aqui é a entrada do primeiro salão, são dois salões, olha como está ficando lindo. Olha essa parede. Foi conservado a estrutura original, a parte física está toda estruturada. Olha só, a parte do teto, as mesas são um charme. E aqui, tudo no Estaleiro Gastrobar, ele lembra a parte de escotilha do bar. Olha só aqui, parece uma escotilha. Aqui tem quadros de embarcações. Aqui está a área do bar, onde vai ser o bar lindo. Nós estamos agora no mezaninho. Olha aqui os detalhes, aqui são redes, como se fosse redes de pesca. Aqui está as duas pequenas embarcações. Ali está o salão de apresentações para shows, o palco, olha o telhado, os detalhes do telhado. Aqui no mezaninho, a gente se depara logo com esse leme. Ali está a parte do bar, toda a ambientação, com ilustrações do litoral do Maranhão, que tem o primeiro mezaninho. Do outro lado lá, tem o outro mezaninho com escotilhas, aqui essa parede linda e ali embaixo o salão, também todo ambientado com detalhes do litoral do Maranhão. Aqui nós temos o segundo salão, olha só a entrada, olha os detalhes da iluminação, olha que lindo. Aqui do lado tem um bar, o ambientado, olha a decoração, toda com rede, com detalhes que remetem às embarcações do Maranhão. Aqui nós vamos ter o palco para shows, olha a ventilação, os aparelhos que vão dar aquele clima bem gostoso. E aí